Rapaz, Senhor amado, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus, vamos para mais um vídeo aqui do canal No Alvo. Amados, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Simpsons. Bom, eu vou passar um trecho de um vídeo do Simpsons para você, mas se você está falando, Anderson, o que tem a ver o desenho do Simpsons com o Evangelho? Bom, primeiro, o que eu queria falar para você é que algumas coisas que aparecem ali, aconteceram depois de aparecer, mas não tem nada a ver com o Evangelho ali, ok? Não é bíblico, não, 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 não. Eu acredito que esse desenho, ele é usado por algumas pessoas, ok? Algumas pessoas que são aí da NON, ok? Não vou... NON é a abreviação, N-O-W, Nova Ordem, World, World, N-O-M-D-A. Eu não posso falar, né, porque senão o vídeo perde o alcance. Mas eu acredito que eles usam esse desenho para falar sobre algumas coisas que eles querem fazer, né? E como eu disse no vídeo passado a respeito daquele satanista, eu estou usando, estou tomando cuidado com as palavras, mas como eu disse no vídeo passado sobre aquele satanista, eles estão já aguardando e estão chamando o anticristo. Eles sabem que o anticristo está às portas, até porque o diabo conhece a Bíblia de capa a capa, né? Ele viveu, ele viveu toda a história, ele conhece a história de viver tudo aquilo, de ver tudo aquilo acontecer. Não só escrito como a gente conhece. Então ele sabe que tudo está apontando para a segunda volta de Jesus e que antes vai vir o anticristo. Só que ele tem uma ideia tão boba na cabeça dele, uma fantasia, de que eles vão vencer Jesus, né? Então os satanistas estão aí, inclusive, fazendo essas coisas aí que estão acontecendo. É por causa daquelas 10 mil criã que eles ofereceram lá e falaram que iriam dar a satanás. Tanto para a eleição do atual, quanto também para a vinda do anticristo, né? E aí o que tem a ver então o Simpsons com isso? Eles usam esse desenho, eu acredito, dessa forma, para mostrar algumas coisas. Por exemplo, as Torres Gêmeas apareceu no desenho antes, né? Apareceu a data, apareceu um monte de coisa ali nesse desenho. O acidente com o pessoal da Chapecoense apareceu no desenho também. A eleição do Donald Trump também apareceu no desenho antes de acontecer, que ele ganharia. A lesão do Neymar na Copa também apareceu no desenho antes de acontecer. E várias outras coisas que apareceram ali. Então a gente vive numa matrix. Eles tentam manipular a nossa realidade, né? Eles tentam fazer com que a gente fique nessa vontade deles, né? Dentro dessa bolha, gente. Eu tô... Bom, tá tudo certo aqui. Eles tentam manipular e fazer com que a gente viva dentro dessa bolha, né? Dentro dessa situação e manipular os dias das pessoas. Só que isso foge do controle deles, né? Então algumas coisas, por exemplo, as Torres Gêmeas, eu acredito grandemente, e eu vi muita gente falando a respeito disso, que foi um sacrifi, né? Foram sacrificar para a nova... Para eles aí, essas famílias que mandam aí, quase que no mundo todo. E o atual governo faz parte. Faz parte disso. Faz parte dessa nova... Tanto eles falam isso abertamente, né? Dessa nova hora, né? De um só governo e todas essas coisas. Talvez eu traga algum estudo referente a isso para você dentro do canal. Acho que vai ser importante para a gente tirar um pouquinho você de dentro da bolha. Para você ver o quanto o mundo espiritual não é brincadeira. E que Jesus realmente está à porta. Eu acredito que não vai se passar mais de um ano antes que a gente seja... Antes da segunda vinda de Jesus. Do arrebatamento, na verdade, da igreja, né? Depois... Bom, enfim, a gente faz aí um estudo para você sobre isso. São várias linhas teológicas. Vai vir gente no comentário falar diferente. Não, não é isso. Acontece que essa é a linha teológica que eu acredito. Que a gente vai ser arrebatado antes da tripulação. A gente vai viver o princípio que é o que está acontecendo agora. O começo da perseguição. Mas na hora que as coisas forem começar a apertar mesmo. Na hora que a confusão for começar a acontecer. Eu acredito que a gente vai ser arrebatado. Essa é a minha forma de pensar. Se você pensa diferente... Amém, querido. Fique em paz. Sabe o que vai acontecer? Eu vou para o céu. Você vai para o céu. Porque isso não define a nossa salvação. Nossa salvação é definida se a gente aceitou Jesus. E viveu segundo a vontade dele. É pela graça que nós somos salvos. Não por acreditar numa coisa que eu vou ser arrebatado antes. Ou depois. Ou durante a tripulação. Ou coisa assim. Tá bom? Amados, preste atenção nesse vídeo. Eu vou passar aqui. Mas eu acredito que eu não vou ter problema com esse pedacinho. Esse trechinho que eu vou passar. Ok? Queria que fosse a igreja com a gente, querido. Igreja? Prefiro jogar golfe no dia mais sagrado da semana. O apocalipse deve estar perto. Apocalipse? Calma aí, Ellen. Os cientistas mostram que a religião é só lenda e superstição. Ué, aonde foi meu motorista cristão? O meu marido fiel desapareceu. O bebê que eu acabei de batizar sumiu. É o apocalipse, Chão. Não é o apocalipse. Os virtuosos foram para o céu e nós que restamos fomos deixados embaixo. Deixados embaixo? Já ouvi isso em algum lugar. Fomos tolos. E porque rejeitamos a Deus e aceitamos Satan castitamente, devemos sofrer todo o apocalipse. Eu achei que todas as religiões levassem a Deus. Eu estava errado. Amados. Até apareceu no final ali o Dalai Lama, aquele que deu o beijinho que não pode. Que tem muita gente defendendo ele por aí. Engraçado que tem gente criticando também como a Xuxu, né? A Xuxa. E ela fez um filme com uma criança, né? E ela fez mais do que um beijo ali de língua. Teve muito mais que um beijo de língua. Amados. Veja que interessante o que eles passam ali. Só que ali, lógico, está errado. Um bebê foi arrebatado, outro não. Criança vai ser arrebatada sem aceitar Jesus. Porque elas são inocentes. A idade, até certa idade, criança é inocente. Então, toda criança que parte antes de entrar na adolescência, na juventude. Melhor, sair da idade da inocência, eles serão arrebatados. Amados, veja que interessante esse pedacinho, esse trechinho desse desenho. E uma pergunta que eu faço para você. Você está preparado? Você ainda está dentro dessa bolha? Você não tem estudado a palavra? Amado, eu vou deixar no link da descrição um curso para você. Custa um cafezinho por dia. Investe. Porque é deixado em uma plataforma onde você vai ter assistência. Vai ter WhatsApp para conversar. Vai ter como você tirar suas dúvidas. Vão ter pessoas ali para te ajudar. E esse curso é em vídeo. E tem um custo essa plataforma. Aqui no YouTube a gente não pode passar esse tipo de material também. Então, estuda. Vai lá, clica no primeiro link da descrição. Clica no primeiro comentário fixado. E conheça mais. Ore mais. Busque mais. Conheça. Anderson, não tem... Estuda a Bíblia, querido. Pega a Bíblia e lê. Entende. Procura quem entende. Se você não souber. Procura o pastor na igreja. Olha, pastor, não estou entendendo isso. Vai atrás. Tenha interesse. Porque Jesus está voltando. Amado, não é tempo mais de brincar. Ok? Não é por causa do aviso aí. Mas se até nesse desenho que os lá usam. Imagina, querido. Imagina o que... O como Jesus está às portas. Que Deus abençoe você. Um forte abraço. E até um próximo vídeo.